O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor O Deus que me criou e quis me consagrou para anunciar o seu amor Olá queridos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo para sempre Seja louvado, tudo com missão, nada sem missão Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a nossa semana missionária A semana missionária da Arco de Ossese de Olinda e Recife Queremos acolher a todas as paróquias, a todos os nossos vicariatos, grupos, movimentos, pastorais, serviços, comissões e também as comunidades Os nossos comipas, as iães, as juventudes missionárias, os gães, os grupos de animação missionária de toda a Arco de Ossese de Olinda e Recife Acolher a você que nos acompanha neste exato momento Vamos, portanto, começar a nossa novena missionária Pedindo ao bom Deus que ele derrame as suas abundantes bênçãos sobre você, sobre toda a sua família Os convido a celebrar conosco agora, diretamente da sua família, de suas casas, a novena missionária Então vamos lá, começar a nossa novena missionária, cantando bem forte e alegres Porque a evangelização não pode parar Mesmo diante dos nossos desafios, a evangelização e a missão continuam pelos telhados De forma que quero acolher a cada um de vocês A todas as famílias missionárias, a cada um de vocês Um forte abraço e vamos em música, né? No peito eu levo uma cruz e no meu coração o que disse Jesus Com muita animação Eu venho do sul e do norte, do oeste e do leste e de todo lugar Estrada da vida eu pecorro, levando socorro a quem precisar Assunto de paz é meu sorte, eu cruzo montanhas, mas vou aprender O mundo não me satisfaz, o que eu quero é a paz, o que eu quero é viver No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus No peito eu levo uma cruz, no meu coração o que disse Jesus Eu sei que eu não tenho a idade da maturidade de quem já viveu Mas sei que eu já tenho a idade de ver a verdade, o que eu quero é ser eu O mundo ferido e cansado, de um negro passado, de guerra sem fim Sem medo da bomba que fez e da fé que desfez, mas aponta pra mim Com animação e força Mais uma vez Mais uma vez Missionários e missionárias, bem-vindos à quinta noite da nossa novena missionária Hoje rezaremos com as crianças e adolescentes da infância missionária De todas as crianças e adolescentes do mundo, sempre amigos Neste quinto dia da novena, somos convidados e convidadas a rezar juntos com as crianças e adolescentes Sujeitos da missão, conforme dados da Unicef O Brasil possui uma população de 206,1 milhões de pessoas Dos quais 57,6 milhões têm menos de 18 anos de idade Mais da metade de todas as crianças e adolescentes brasileiros São afrodescendentes e um terço dos cerca de 820 mil indígenas do país são crianças São dezenas de milhões de pessoas que possuem direitos e deveres E necessitam de condições para desenvolver com plenitude todo o seu potencial Crianças e adolescentes rezando e ajudando crianças e adolescentes É o carisma da pontifícia obra da infância e adolescência missionária da Iã Uma obra que nasceu em 1843 em Nancy, França Fundada por Dom Carlos Forbin Que confia a missão às crianças da França na ajuda às crianças da China Essa iniciativa cresceu e hoje está presente em mais de 130 países Entre eles o nosso Brasil A infância e adolescência missionária no Brasil organiza-se em pequenos grupos Nas comunidades e paróquias Os encontros são organizados a partir da metodologia das quatro áreas integradas Que busca favorecer o carisma criança e adolescente rezando e ajudando criança e adolescente A partir do protagonismo das crianças e adolescentes é escolhido um tema gerador que é aprofundado Os grupos se encontram na sala, na igreja, nas visitas às famílias, nas praças Com o objetivo de fortalecer o compromisso e de tornar Jesus conhecido e amado E neste instante somos convidados a refletir sobre a palavra de Deus Nesta quinta noite da nossa novena missionária Especialmente com as crianças e adolescentes da nossa infância missionária Vamos refletir hoje Lucas capítulo 10 versículos 17 ao 21 O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós, Senhor Os setenta e dois voltaram muito alegres e disseram a Jesus Até os demônios nos obedeciam quando, pelo poder do nome do Senhor Nós mandávamos que saíssem das pessoas Jesus respondeu, de fato Eu vi Satanás cair do céu como um raio Escutem, eu dei a vocês poder para pisar cobras e escorpiões E para, sem sofrer nenhum mal, vencer a força do inimigo Porém, não fiquem alegres porque os espíritos maus lhes obedecem Mas sim, porque o nome de cada um de vocês está escrito no céu Naquele momento, pelo poder do Espírito Santo Jesus ficou muito alegre e disse Ó Pai, Senhor do céu e da terra, eu te agradeço Porque tens mostrado às pessoas sem instrução Aquilo que escondestes dos sábios e dos instruídos Sim, ó Pai, tu tivestes prazer em fazer isto Palavra da salvação, glória a vós, Senhor E nesta palavra de hoje nós queremos trazer presente A figura tão querida e tão amada por todos nós missionários Da nossa padroeira Santa Teresinha do Menino Jesus Ela repetia muito esta passagem do Evangelho Quando dizia que devemos nos alegrar porque os nossos nomes estão escritos nos céus E como crianças e adolescentes celebrando esta quinta noite Em unidade com todos os missionários do nosso Brasil inteiro Nós queremos nos alegrar nesta noite de hoje Com a palavra que nós acabamos de proclamar O Senhor nos diz que o importante não é a que ponto, a que missão O Senhor nos chamou a abraçar na igreja O importante é o amor com que nós colocamos em ação A missão que o Senhor nos confiou O importante é nos alegrarmos porque nós somos filhos adotivos de Deus Pai Nós somos irmãos de Jesus e nossos nomes estão escritos nos céus Assim nos assegura o Senhor Jesus Que possamos abraçar todos os dias com muito carinho, com muito ardor A missão que o Senhor nos confiou Sabendo que a missão que Ele nos confia é principalmente Dir amar e fazer com que a sua boa nova seja proclamada entre todos os povos Especialmente para todos nós da Iã Principalmente entre as crianças e adolescentes que não conhecem ainda a Jesus Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E convido você neste instante Após refletirmos sobre a palavra do Senhor A fazermos a nossa prece, nosso momento de oração Pedindo ao Senhor que venha em nosso socorro Que nos fortaleça na missão A que cada um abraçou na sua condição de vocação familiar Religiosa, consagrados e consagrados a serviço do Senhor Rezemos ao Deus de bondade em que Jesus acolhe e ama as crianças e adolescentes E digamos Escutai, Senhor, nossa prece confiante E você responde comigo Escutai, Senhor, nossa prece confiante Iluminai, Senhor, a vossa igreja Povo de Deus O Papa Francisco Bispos, ministros ordenados O nosso querido arcebispo Dom Fernando Saborido Nosso bispo auxiliar Dom Limacedo Concedei-lhe a graça de serem missionários Na construção de um mundo mais humano Fraterno e justo Rezemos Escutai, Senhor, nossa prece confiante Protegei, Senhor, nossas crianças e adolescentes Contra todo tipo de exploração E desperte em cada uma delas A beleza de serem em seu lugar Pequenas e grandes missionárias Rezemos Escutai, Senhor, nossa prece confiante Sensibilizai, Senhor Com a vossa graça Nossos governantes Para que promovam políticas públicas Para que promovam políticas públicas De apoio às famílias Que precisam de moradia Cresce, escola, emprego e saúde Para garantir uma vida digna A seus filhos Rezemos Escutai, Senhor, nossa prece confiante Encerrado nosso momento de prece De oração Nós queremos nos comprometer A partir desta noite Que refletimos Sobre esta obra belíssima Tão grandiosa Da Ian Queremos nos comprometer Queremos nos comprometer Com a vida Então, o nosso compromisso Com a vida Hoje tivemos a oportunidade De ver crianças e adolescentes Sempre protagonistas da missão Sua experiência e vivência missionária Tornam Jesus amado e conhecido Em sua comunidade Assim, perguntemos Qual o espaço que as crianças e adolescentes Têm em nossa comunidade E em sua comunidade Tem grupos de Ian Em sua comunidade Como ajudar as crianças e adolescentes A serem protagonistas E a celebração da vida Nós queremos trazer presente Neste dia Queremos bem dizer a Deus Pela vida de tantas crianças e adolescentes Que são motivadoras Do anúncio do Evangelho E de ajuda solidária Em tantas realidades desafiadoras Em nossa sociedade Rendemos graças Por tantas comunidades e pessoas Que se deixam interpelar Pelas crianças e adolescentes E os incentivam a ser missão Juntos rezemos Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como nos céus O pão nosso de cada dia Nos dai hoje Perdoai-nos as nossas ofensas Assim como nós perdoamos A quem nos tem ofendido E não nos deixeis cair em tentação Mas livrai-nos do mal Invoquemos também a proteção da Virgem Maria As crianças da Iã Também tem em seu compromisso Um dos principais compromissos É tornar também Nossa Senhora Querida e amada Ave Maria cheia de graça O Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres E bendito é o fruto do vosso ventre Jesus Santa Maria Mãe de Deus Rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte Amém E aí a gente encerra hoje A nossa quinta noite Junto com todas as crianças E adolescentes da Iã Cantando aí O nosso tão querido hino O nosso amado E já consagrado Hino de todo missionário Senhor Toma minha vida nova Antes que a espera Desgaste anos em mim Estou disposto ao que queiras Não importa o que sejas Tu chamas-me a servir Você canta comigo Leva-me aonde os homens Necessitem tua palavra Necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti Te dou Te dou Meu coração sincero Para gritar sem medo Tua grandeza Senhor Terei Minhas mãos Sem cansaço Tua história em meus lábios A força na oração Cante comigo Leva-me aonde os homens Necessitem tua palavra Necessitem De força de viver Onde falte a esperança Onde tudo seja triste Simplesmente Por não saber de ti O Senhor esteja conosco Ele está no meio de nós Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso O Pai, o Filho e o Espírito Santo Amém De todas as crianças e adolescentes do mundo Sempre amigos A graça de nosso Senhor Jesus Cristo O amor do Pai E a comunhão do Espírito Santo Estejam sempre convosco Bendito seja Deus Que nos reuniu No amor de Cristo Meus irmãos e minhas irmãs O Espírito Santo é O protagonista Da missão Estamos no tempo Do Espírito Santo Portanto, neste dia Vamos invocar A presença Do Espírito Santo Sobre cada um de nós Sobre cada família Sobre o teu coração E este cântico Reza Assim como a coça Que suspira Pelas águas Assim também A nossa vida O nosso coração A nossa alma Deve suspirar Por Deus Nunca deixe para amanhã Aquilo que você pode fazer No hoje Aproveita Este cairóis Esse tempo Da graça De Deus E abre o teu coração E sejamos Dóceis Ao Espírito Santo Aquele Que já habita No coração De cada um De nós Assim Assim Como a coça Suspira Pelas águas Assim Suspira Minha alma Do Espírito Do Espírito De Deus Mais uma vez Assim como a coça Suspira Suspira Pelas águas Assim Suspira Minha alma Do Espírito De Deus De Deus Ó enche-me Ó enche-me Espírito Ó enche-me Espírito Ó enche-me Espírito De Deus De Deus Ó enche-me Espírito Ó enche-me Espírito Ó enche-me Espírito de Deus Espírito Santo Sopro de vida Que faz novas todas as coisas Abre nossos corações as tuas inspirações Para que ao escutar e aprofundar tua palavra Aumente em nós o ardor missionário E o cuidado com a casa comum Nossa terra O amor a todas as tuas criaturas Sobretudo cada pessoa criada A tua imagem e semelhança Espírito de sabedoria Guia nossos passos nos caminhos da missão Assim seja, amém Olá e você não pode perder o encerramento Da semana missionária de nossa arquidiocese de Olinda e Recife Será no próximo domingo, dia 18 de outubro Às nove da manhã, direto da Catedral de Olinda Presidida por nosso arcebispo Dom Fernando Saborido E você pode acompanhar toda a programação Pelas redes sociais de nossa arquidiocese de Olinda e Recife O Deus que me criou e quis me consagrou Para anunciar o seu amor O Deus que me criou e quis me consagrou Para anunciar o seu amor